A segurança e o sigilo das mensagens enviadas por correio eletrônico da Administração Pública Federal foram destaque hoje no programa Bom Dia Ministro, que recebeu Paulo Bernardo das Comunicações. Nós queremos que os e-mails e os dados originados do tráfego na internet aqui no Brasil sejam armazenados, sejam guardados aqui no nosso território. Além disso, nós temos uma lei de proteção de dados individuais que está em fase final de preparação no Ministério da Justiça e que vai ser mandada para o Congresso. Isso não é referente apenas à internet, mas também e principalmente à internet. Significa que a pessoa vai ter uma lei dizendo que os dados individuais dele, que os dados referentes à comunicação pessoal dele, não podem ser devassados.